Música Então hoje o lançamento aqui na Casa Brasil, né? A gente tá lançando o aplicativo Brasil Junino pra galera poder vir baixar o aplicativo e vir fazer uma degustação das comidas típicas do Nordeste. O aplicativo começou, né? Então assim, a ideia da gente é botar esse mundo junino, né? Pra as pessoas poderem passear nele. E dentro desse aplicativo nós temos os sete principais São João do Brasil. E lá você vai poder conhecer um pouquinho de cada um, as suas diferenças. A ideia é transformar o aplicativo numa ferramenta de conhecimento pra que as pessoas possam ver não só a parte cultural desses projetos, mas também ver a parte turística e visitar. Então escolher o que ela mais se identifica, aonde ela quer visitar e conhecer esses espaços, né? Porque as festas juninas hoje, elas giram entre junho a agosto. Então o Brasil tem festas juninas, julinas e agostinas. Então as pessoas precisam saber disso. Então o Brasil Junino veio pra isso, pra fortalecer esse movimento e fortalecer a parte turística de todas essas festividades que acontecem no país. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí